Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Vamos lá, dando continuidade, nome da corporação, confarra da Escola Estadual Professor Carlos Barros, sigla do NECB, data de fundação, 10 de maio de 2010, cidade, Salvador, Bahia, presidente, Sirene Miléres, Regente, Cleito José Miléres, vice-regente, Jorge do Santos, Marcelá, Mó, Wilson, Márcio Júnior, coreógrafo, trabalho em conjunto, Baliza, Henley e Jennifer. Agradecimento, o grupo BMFC, FANECB, vem por meio dessa expressar seus sinceros agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter nos ajudado a superar nossos obstáculos, ao nosso regente Cleito José Miléres, aos dirigentes, pais e membros da nossa corporação, por acreditarem cada vez mais em nosso trabalho. Frase, nossa maior fraqueza é sem desistir, o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Thomas Edson, ninguém vai entender nada, com vocês, para vocês, com o NECB! É zero, via mais rápido! É zero, 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 zero! É zero, 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 zero! Tchau, tchau. 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 Tchau.